Mochal, eu não sei se você vai poder me ouvir, mas... Olha, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Quero ficar com você. Precisou acontecer esse troço horrível pra eu descobrir que eu ainda te amava. E agora tudo que eu mais quero na vida é que você fique bom logo pra gente poder ficar junto de novo. Eu, você, a nossa filha. Olha, eu trouxe a Carminha pra ela poder pedir junto comigo pra você voltar pra gente. Mochal, se ela soubesse falar, eu tenho certeza que era isso que ela ia pedir. Pra você não ir embora. Mochal. Ai, meu amor. Por que você não volta pra mim, hein? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu tô aqui, Daiane. Ai, que notícia danada de boa, Aurélia. É claro que vou espalhar essa notícia correndo. Inclusive pra Giovanni, que é sócio dele. Um beijo pra você, louvado seja o senhor. Gente, uma notícia danada e boa. A Shaolin acordou. Ele mesmo, minha tia? Vai aonde, minha filha? Eu preciso ir pro hospital pra ver isso. Tchau, gente. Mas essa minha filha, sempre trabalhando demais. Ainda bem que esse menino se recuperou, né? A Aurélia merece isso. É uma excelente mãe. E uma amiga vive ajudando a Maria do Carro. É, o filho dela era meio bad boy, mas depois que virou sócio do meu pai, ele entrou na linha. E ele tá mesmo fora de perigo, tia? Bom, o médico disse que a alta dele é uma questão de dias. Mas essa é uma excelente notícia. Um sócio de Giovanni em Prota acaba de dar uma banana pra morte. Isso merece uma comemoração escodigna. Isso. João Manuel, eu sou o cara, meu pai é só das horas. Prepare o foguetório e é pra já. E agora não há mais dúvida. Vai ser dessa e vai ficar tudo bem. Amém. Ai, eu tô tão aliviada. Olha, eu sei que foi por causa da Carminha que Chaolin voltou à vida. Vaso ruim não quebra. Chaolin durou na queda. Gente, eu não sabia que ele era tão popular pra mim. Agora, o mais engraçado é que depois que ele se tornou pai, ele acabou vindo pro lado do bem, não é, gente? Viva o Chaolin! 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 Eu não acredito que isso tá acontecendo. Lá vamos nós, ladeira abaixo de novo. É, Bíblia. Um enfermeiro lá do hospital, que é meu eleitor, me telefonou avisando. E aproveitou pra dar uma notícia mais grave ainda. O delegado Parelho está indo até lá pra interrogar o Chaolin. Vai, Feder. O homem tá querendo saber de uma vez por todas o que aconteceu naquela noite. Então o que a gente tá esperando, Reginaldo? A gente tem que tá lá quando ele fizer isso, pra rebater todas as acusações do mosquito eleque. Não, a gente vai, sim. A gente vai. Eu tenho certeza que se eu estiver lá, de butuca nele, o Chaolin não vai ter coragem de abrir o jogo. Olha, seu delegado, eu até contaria tudo se eu me lembrasse do que aconteceu naquela noite. Mas o que acontece é que cada vez que eu tento me lembrar daquela noite, me dá assim uma espécie de branco aí. Eu não me lembro de nada. É como se alguém tivesse apagado tudo de dentro da minha cabeça. Não sobrou nada. Nem um pingo de lembrança. Isso é normal em casos de coma prolongado. O choque deixou ele assim. Não, mas você não consegue se lembrar de nada? Por exemplo, o Ceboso, quando ele atirou em você. Não. Eu não me lembro de nada. Eu não posso responder. Bom, agora chega de perguntas, não é? E vamos, vamos saindo, vamos todo mundo saindo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Descansa, meu filho. Bom, Aurélia, nós vamos indo. É, mas vamos continuar torcendo para que o seu filho se recupere completamente. Obrigada pela visita. Mas, sinceramente, eu não entendo o interesse de vocês pela saúde do meu filho. Aurélia, existe um interesse pessoal, já que o Shaolin é seu filho. E você sempre teve muita consideração pela minha família. Claro, é uma questão de afeto, né, meu amor? Sei. Eu também não posso negar que existe um interesse político, que, aliás, eu acho que todo político deveria ter, que é com o bem-estar dos seus eleitores. O Shaolin, eu sei, votou em mim nas últimas eleições e isso fez com que a minha consideração por ele fosse ainda maior. O bom político nunca esquece um voto, dona Aurélia. Bom, se você puder me deixar informado sobre o estado de saúde do Shaolin, eu vou te agradecer. Claro. Qualquer novidade, eu comunico. Obrigada, dona Aurélia. Será que ele esqueceu mesmo o que se passou naquela noite? Ou tá só escondendo o João? Eu prefiro acreditar que ele realmente esqueceu, senão eu não vou sossegar.